Este é um vídeo-tutorial do NIC-BR que demonstra como sincronizar o Windows de forma precisa com a hora legal brasileira através do projeto NTP-BR. A forma precisa de sincronizar seu computador exige a instalação de softwares adicionais. Ela é recomendada para usuários avançados, que possuem conhecimento técnico em redes de computadores. Para instalar a versão precisa do NTP no Windows, acesse o link localizado no tutorial do portal NTP-BR. Clique no link relacionado ao seu sistema operacional. A seguir, clique no link com a respectiva versão para fazer o download. Ao término do download, caso seja solicitada permissão adicional, escolha Sim ou Permitir. Confira os termos de licença e aceite para prosseguir. Defina o local da instalação e, em seguida, clique no botão Next para confirmar. Clique no botão Next novamente para confirmar os módulos que serão instalados. Os arquivos serão transferidos. Agora, nesta tela deve ser marcada a opção Create an Initial Configuration File. O campo em branco deverá ser preenchido com os seguintes servidores NTP, separados por vírgula. A.ST1.NTP.BR B.ST1.NTP.BR C.ST1.NTP.BR D.ST1.NTP.BR A.NTP.BR B.NTP.BR C.ST1.NTP.BR 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 Será perguntado se você deseja rever o arquivo de configuração para adicionar outras configurações. Selecione Não. Selecione a opção Create an Use a Special NTP Account e clique em Next. Nesta janela, deverá ser especificado um usuário e senha para rodar o serviço de sincronismo. Preencha com o que desejar e clique em Next. Aguarde o serviço iniciar. Seu sistema agora está sincronizado com a hora correta. Clique em Finish para finalizar a instalação. Se você deseja monitorar o funcionamento da sua instalação, confira nosso vídeo tutorial Monitoramento do NTP em Sistemas Windows. Para informações sobre como sincronizar a hora em outros sistemas operacionais ou como o protocolo NTP funciona, consulte o nosso site ntp.br. Obrigado.